A surpresa de uva mais fácil que você vai ver hoje. Leite condensado, leite em pó, creme de leite, mistura, uva, e aí a gente derreteu o chocolate e põe... Tá pronto. Basicamente, cinco ingredientes e o principal é... Esse aí é o brabo, né? Esse aí é aquele que deixa as coisas sem a prova de erro. Cinco colheres de sopa de leite em pó. Um. Nossa senhora, cogerão. Creme de leite, Luiz Felipe, olha lá. Tudo isso aí mesmo? É, tudo isso aí. É uma embalagem pra cada, pra tudo certinho, ó. Mistura tudo pra sempre com o fuí. Agora a gente vai o quê? Pra panela. Manteiga, bem pouquinho. Cozinada. Mas você sempre taca uma manteiga muito... Demasiada. Márcia, segredo do sucesso, Luiz Felipe. É assim que a gente deixa o troço cremoso. Mas já tá com um monte de leite condensado ali, velho. Uma vez não tem nada a ver com a outra, né? Ah, não. Manteiga derretida, já juntou a nossa massa ali, ó. Sexy. Ó. Agora é só ficar mexendo até ele ficar apontou de brigadeiro, Luiz Felipe. Esse é o ponto, amor. Esse é o ponto. Esse é o ponto brigadeiro, você vai falar, ai, tá muito líquido, né, amor? Desliga o fogo, larga, assim que ele esfriar, ele engrossa, entendeu? Tá, e o teu braço tá quase caindo, né? E tá quase caindo. Chegando, amor, amor. Olha só. Chega chegando, amor. Olha, olha isso aqui, ó. Ó, como a textura mudou. É. Tá vendo? Você vê como a temperatura impacta nas coisas, né? Faz diferença. E depois, quando ele vai pra geladeira, ele fica mais duro ainda. Ah, é. Então, antes da geladeira, o que a gente tem que misturar já? A uva. A uva, amor. Mas não é muita uva? É uma caixa de uva, amor. Essa receita vai uma caixa de uva. Ah, mas eu quero comer umas uvas. Eu adoro uva. Agora, ó, no papel manteiga que eu já estendi aqui, ó. Ah, é assim que vai ficar? Eu achei que você ia enrolar uma a uma. Ela falou pra fazer um conjuntinho desse jeito, que aí cada um desse vai ser uma surpresa de uva, entendeu? Seis, gente. Seis surpresinhas. Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar tudo isso aqui na geladeira. Mas é melhor. Mas tá sobrando muito, ó. Vou pegar umas uvas. Não. Não tá sobrando nada, não, amor. Você inventou. Vou deixar isso aqui na geladeira, amor, do jeito que tá. Na esteirinha mesmo, tá? E aí, amanhã, a gente vai derreter chocolate ainda. E banhar ele no chocolate. Eita, mas que tudo isso? Porque ele vai ficar dentro do chocolate, que você fazia tipo hambúrguer. Dia seguinte. Olha como tá bonito, amor. Ó, põe o dedo e não gruda. Tá durinho já? É isso que a gente queria. Mas não. Não tá pronto, Luiz Felipe. Sabe o que que falta em cima? Ah, o que, amor? Chocolate croque croque croque. Ah, é. Pra fazer a nossa casquinha croque croque realmente, a uva virar uma surpresa, eu vou usar três barras de chocolate. Será que vai dar? Um pouquinho de leite. Ó, barra de chocolate amargo, do mais barato que vocês acharem. O importante pra ele poder derreter no micro-ondas sem queimar, é quebrar tudo. Deixar tudo assim, ó, bem quebradinho. Pedacitos. Vou quebrar todos, aí a gente já volta. Gente, a gente tá com medo de chocolate não dar. Mas tem isso aqui, ó, dando sopa. Ó, três baratinhos. Um mais caro, eu acho que já enriquece, né, amor? Todo, ó. É, já dá uma enricada boa. Ó, quebra também, amor. Meu segredo, um chorinho de leite, porque vai deixar cremoso e diminui o perigo de queimar o chocolate. Só uma chuchadinha. Chuchei. Pronto, é isso. Por um minuto no micro-ondas. Ó, de 30 em 30, totalizou dois minutos, na verdade, tá? Foi muito chocolate, né? Foi muito chocolate, mas deu, tá vendo? Nossa, o cheiro tá muito bom, velho. Por um lado a gente tem muito doce, por outro lado a gente tem amargo, ou seja... Um amargo chocolatesco, né? Perfeito. É diferente. E não vai ficar, tipo, enjoativo, entendeu? O que eu quero dizer? Exato, vai ter o equilíbrio, né? É agora, amor. Manda barra. Ele vai apanhar. Ó, desse jeito, nadou. Tacule. Tacule, isso. Mano, mesmo assim, eu tô achando que esse papo foi pouco chocolatinho. Ah, amor, foram o quê? Quatro barras no total? Quatro barras no total. Vai o que tiver que dar, entendeu? Ah, e se for o caso, a gente come um do jeito que tá mesmo, no doção mesmo. Gente, brigadeiro de uva. Eu acho que a gente tá ruim também. Não é sacrifício nenhum, né? Nossa, eu tô até babando. Enquanto eu raspo aqui o chocolate pra pôr. Eu também, não tô nem me ter a cara aí. Olha isso, que sexy, gente. Agora é só esfriar, né? Não, agora a gente... Ele vai pro congelador, amor. Você acredita? Então... Ué, e o congelador faz o quê? Congela! Ah, isso esfria, né, primeiro. Através do frio. Pronto. Congelador. Duas horas depois. Cá estamos. Com a bolota... Deixa eu ver. Tá duro. Tá durão? Tá duro. É isso que a gente queria, Luís Felipe. Tão, tão, tão. Vamos lá, hein, amor? Partiu. Primeiro, ó... A parte do chocolate, você viu que desgrudou bem fácil? Por quê? Quando era só o brigadeiro, ele ficou grudandinho. Não, eu tô só trazendo essa consideração, Luís Felipe. Ah, então manda bala. Porque eu não sei. Manda bala, cara. Olha só que crocância, amor. Meu Deus. Meu Deus. Não. Não, vamos experimentar isso agora. Acho que eu quero... Nossa, tu tá babando antes de experimentar. Você tem noção? Mano, eu tô com muita vontade de comer o meu aqui. Crocância. Nossa, meu Deus do céu. Sensacional. O Amarco quebrou o doce, a ideia é que quando você se encontra com o doce do brigadeiro, aí ele tem a uva. Que traz um charme. É a uva do bolo. Come tudo, amorzão. Arregaça. Tá aprovado, gente. Vale a pena. Faz, pelo amor de Deus. É, eu vou pegar tudo aqui mesmo, né? Ou o quê? Você come o seu, eu como o meu. Fica na sua aí. Não precisa roubar. Eu divido com você, vai. E aí? Nossa, muito bom. Muito bem, né? Nossa.